Você tem noção do quão poderoso são os nossos pensamentos durante o dia? Porque nós temos entre 60 e 70 mil pensamentos, isso é uma estatística. E aqueles que conseguem dominar um pouquinho, tem bem menos. Sejam bem-vindos a mais um dia no ABH Portal Holístico, nosso canal do amor. Onde eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, entre outros assuntos da terapia holística. E eu sou Karina de Oliveira, sua terapeuta holística. Estou todos os dias aqui nessa maratona de mestres, onde eu trago as pérolas desses queridos que fizeram muito sentido na minha caminhada de autoconhecimento. Grande ferramenta de felicidade. E esse mês, o nosso queridão é o Eckhart Tolle, o autor do livro O Poder do Agora, Um Novo Mundo, um mestre da iluminação. E que está nos ensinando com a sua leitura, com as suas escritas, as suas falas, como que a gente pode chegar a esse nível de iluminados, de momentos sem pensamentos. Maravilhoso, né? Vamos então à citação de hoje? A percepção consciente vem antes do pensamento e faz do pensamento um instrumento poderoso ao invés de algo que controla. Gente, vou ler de novo, que é muito bonito, muito legal isso aqui. A percepção consciente vem antes do pensamento. A percepção consciente, sabe quando você tem aquela intuição, aqueles arrepios, sabe? Quando você fala, nossa, parece que eu sei de alguma coisa. Então, essa percepção vem antes do pensamento e faz desse pensamento um instrumento poderoso. Ou seja, se você tem aquela percepção, você está consciente, sabe quando você fala, eu entrei num local e eu me senti em paz, eu me senti muito bem. Então, você teve uma percepção consciente. Ou então, quando você entra num ambiente e tem uma pessoa que você fala, meu santo não bateu. Tudo bem que nós somos todos semelhantes, semelhante atrai semelhante. Mas, o que tem dentro de você? Lembre-se, responsabilidade é sua. Se o santo não bateu com a da outra, então, qual é a energia que está em você, que não está combinando com a energia dessa pessoa? Sim? E não coloque, vou colocar aqui entre aspas, culpa na energia da outra pessoa. Perceba o seu pensamento. Então, aquela percepção consciente, ela vem antes do pensamento. Sim? E aí, quando a gente tem essa consciência, ela faz do pensamento um instrumento poderoso, ao invés de algo que controla. Ou seja, você consegue manifestar, ou então, saber como, não é manipular, mas é saber como você vai colocar o seu ambiente ao seu redor. Lembre-se de usar sempre amor, sorriso, paz, leveza, para que o ambiente também se encha de tudo isso, né? Possa transbordar tudo isso. Então, ao invés de você usar o seu pensamento para controlar, né? Para controlar algo que traz o quê? Quando você quer controlar alguma coisa, você fica uma pessoa ansiosa, porque você fala, como que eu vou fazer tal coisa para controlar tal coisa? Deu para entender? Então, não queira controlar. Viva o momento de agora. E se você tem essa percepção, esses seus pensamentos vão te trazer leveza, liberdade. Deixe que o seu pensamento seja controlado por você, né? Você fala, eu não quero pensar sobre isso agora, sabe? Em vários momentos do nosso dia, nós temos ataques do nosso ego, do nosso pensamento. Claro que existe, né? Espiritualmente falando, muitas outras coisas ao nosso redor que podem, dependendo da nossa frequência de energia, captar algumas mensagens. Então, a gente tem aquele pensamento de coisa ruim que acontece, sabe? Se você é pai ou mãe, vai, a filha saiu dirigindo para ir para a casa da amiga, aí você pensa, nossa, isso aconteceu um acidente e lá, lá, lá. Não, não é. Então, você fala assim, ó, sai pensamento. Isso não vai acontecer. Ou então, coloca um outro pensamento melhor, minha filha já chegou, já está abraçando a amiga, estão se divertindo, pessoas leves, felizes. Deu para entender? Você substitui aquela coisa ruim. Então, você controla o seu pensamento. Você não deixa que ele te controle, te causando ansiedade, te causando, sabe? Aquela coisa ruim que acelera o coração e depois vem para o físico e te dá um tilt. Então, vamos usar o nosso pensamento como um instrumento poderoso de leveza, de saber que estamos aqui agora, de acreditar. Quando ele fala assim, ó, percepção consciente, gente. Lembra daquela voz que eu falei, do nosso eu divino, esse Deus que tem em nós? Tem esse outro termo para se usar, que é uma percepção consciente que vem antes do pensamento. E quando a gente pensa e fica muito ali martelando, aí vem algum julgamento aqui, vem um comentário, uma opinião diferente e aí, pum, você está sendo controlado. Então, vamos tirar isso do nosso dia a dia, vamos meditar, vamos entrar em contato com a natureza para que a gente possa ter essa dádiva de absorver essa percepção consciente. E a gente vai sim fazer acontecer a nossa realidade, tá bom? Um super beijo, amei a citação de hoje e até amanhã.